Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Jornal Encarnador Chapado e a gente tá aqui pra mais um vídeo aí pra vocês saberem como será o começo da minha Weekend League E o último que eu vou usar hoje é esse que vocês estão vendo na tela aí, é basicamente o mesmo que eu fiz lá no vídeo do Giggs né, que eu fiz com vocês Mas, vocês viram, eu mudei o Giggs, como eu falei pra vocês, não gostei muito do Giggs, peguei Over Mars aí né cara, o cara que é por cima de Marte É o nome dele aí né, pra quem não sabe, Over é por cima e Mars é Marte em inglês, então ele é por cima de Marte Mas tá aí, o holandês Over Mars, 94 de ritmo, 80 de finalização, 68 de passe, 88 de drible, prensa de defesa, meio e meio de físico, mais ou menos Mas, eu acho que ele por ser muito mais veloz e ter mais drible até do que o próprio Giggs, ele não tem quase telas também O que é meio estranho, mas eu vejo que aqui pela ponta ele vai fazer uma função um pouquinho melhor que a do Giggs Eu senti o Giggs um pouco durinho e eu senti que as pessoas tem falado bastante que o Over Mars é muito bom nesse quesito de velocidade Agilidade, ele é muito ágil, ele também tem um atributo de agilidade bem maior que a do Giggs Controle de bola, essas coisas, é meio parecido né, mas o Giggs era muito lento aí nesse quesito, ele era rápido, mas ele não era ágil né cara E o Over Mars, ele é rápido e além disso ele também é muito ágil né, ele é um jogador mais firulento Apesar dele não ter quase telas de drible, que eu acho que ele deveria ter, mas tá aí, Over Mars pra gente É, canhotinho também aqui igual o Giggs pela ponta esquerda que ele vai jogar pra gente Os times que já conhecem, o Nego Sal aqui no ataque, joga pra cacete Temos o Gakp, Marquise, o Dybala, Vidal, Boateng, Alaba, Chiellini, o Calabria e no gol o Farman azul aí O Farman, eu não sei o que é essa cartinha, mas é o Farman E é isso aí, bora lá, bora pras partidas, vamos ver como é que foram aí meus primeiros 5 jogos na Weekend League Então beleza pessoal, estamos a cá aí com este time sendo o nosso primeiro enfrentado Todo mundo tem que usar time jogadores, no mínimo 3 jogadores prata tá pessoal Então vocês vão ver bastante pratas aí, é porque é isso né Mas é que tem que ter no máximo 8 jogadores de ouro entre os titulares e os reservas tá Então a galera vai usar bastante jogador de prata, como vocês viram esse adversário aí, um time fraquinho, fraquinho, fraquinho Mas o jogo também foi um pouco tranquilo, tava a conexãozinha verde, bonitinha E o primeiro gol foi do Overmars, que apesar de ter 80 de finalização ali na cartinha Chuta muito bem, que bela batida vocês viram aí né, tirando do goleiro Tirou bonito ali, boa jogada do Vidal, cara como eu amo o Vidal Que batida ele, bonita tirando do goleiro, goleiro do cara, acho que era o DG, não sei quem era não Mas acho que era o DG ou o Begovic, dois bons goleiros E acabou aí, não conseguindo pegar essa bola Depois nós temos também esse golaço do Gakipé Golaço, vocês viram? Cara de prata, a bola era, meu, é o Begovic goleiro dele Mas vocês viram, foi a quicada da bola que fez ele bater tão bem assim, sensacional E esse jogo foi isso que aconteceu, foi 2x0, foi um jogo mais ou menos pegado A gente tava com controle da maior parte da partida, mas também o nosso time tava muito melhor O time do cara tava meio zoado ali E essa superioridade aí nossa acabou dando uma tranquilidade bem maior pra gente jogar Tocar a bola E o Overmars tirou melhor em campo aí, 9.2 só não tinha Mas pode ver que o resto do time também jogou pra caramba A Zaga tirou 8.0, os dois lagueiros Isso quer dizer alguma coisa né galera E eu preciso... Respirrar, perdão Mas tá, isso pode ver, a gente atacou bem mais Deu 6 analisações certas a mais com o adversário Teve mais posse de bola Bastante mais posse de bola, né, 54% É um número bem expressivo Os nossos dois gols, pode ver que foi um de cada lado, né Foi um do Overmars ali pela direita E um do Gakipé pela esquerda, né cara Foi bem show de bolinha aí a combinação dos dois Acho que foi o contrário, o Gakipé na direita e o Overmars na esquerda, perdão Mas vamos lá, direto pra nossa segunda partida Conta esse time legal pra caramba, aí cheio de informe Tem o Smolinov ali, tem o nosso querido Proms Que a gente tem também na nossa conta, mas a gente não tá usando nesse time Time legal Achei que, cara, eu achei que ele fez uma viaginha ali Em botar um zagueiro prata Eu acho que não vale muito a pena Você viu que eu botei ali o lateral e os dois atacantes, né Eu acho que vale mais a pena Eu acho que o atacante prata a gente consegue fazer mais aí uma boa O uso deles, né cara E depois a gente faz essa linda jogadinha aí no começo E já falei, foi em cima do zagueiro prata dele Que o de bala passou livre, livre, livre Que o Vidal deu esse excelente passo Olha lá o de bala passando livre, fico olhando Olha lá Era em cima do zagueiro pratinha dele ali E do lateral esquerdo dele também é prata E isso que acabou ferrando ele um pouco ali A gente conseguiu essa boa jogada e esse bom gol, né Depois do KKP, mais uma vez, o KKP joga muito, cara Se ele tivesse 4 estrelas, ele ia ser Deus E a gente faz esse bom gol com o Sal, cara Eu, sinceramente, eu não tentei passar pro Sal Nessa porra dessa jogada Mas o FIFA é escroto E tocou no cara errado Mas o Sal foi lá e falou Tocou no cara errado? Não se preocupa Não se preocupa porque eu sou foda Eu não sou o cara errado, não Vocês estão vendo? Eu toquei ali com certeza pro de bala Que vinha correndo igual um louco Mas o Sal aguentou na força de novo Em cima do zagueiro prata do cara E acabou batendo colocado Colocado não, ele deu um chute ali E a bola acabou indo pro fundo das redes, né Depois a gente tem mais essa boa jogada Overmas livre, 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 livre Dessa vez foi em cima do lado do time dele Que era o lado do ouro Então não tem muito o que falar Mas é o Overmas também O cara é lenda Rápido pra caceta E foi essa boa jogada O Overmas bateu com a canhota ali Deu uma batida de trivela Bonita ali Acabou fazendo gol Bem da hora Fazendo 3x0 E daí o cara não aguentou E resolveu dar aquele belo Rage quit Que a gente chama aqui, né No querido FIFA Rage quit Mas tá aí Boa vitória 9.3 pro Vidal 9.3 pro Dybala O Dybala deu um gol E uma assistência Espetacular o jogo do Dybala O Vidal também na assistência O Marquinhos deu assistência Nosso meio campo jogando Muita bola E olha lá o ataque também 8.7, 8.8, 9.1 O time inteiro jogou bem pra cacete O cara foi espetacular E o Chiellini Que zagueiro monstro, galera Que zagueiro monstro É o Chiellini, né Esse jogo a gente não atacou Tão mais quanto o adversário Você pode ver que ele quitou Os 89 Então a partida já tava quase Finalizada Mas a gente teve um ataque a mais Só que o adversário Em finalização certa A gente deu nove finalizações O tribo das finalizações Normais que ele deu Mas certas A gente conseguiu acertar Só quatro E a posse de bola Foi bem disputada E você pode ver que No quesito de passe Ele tava com 94% A gente não tava tanto assim O cara tocava muito bem a bola, né Agora a gente vai enfrentar Um timaço Um timaço espanhol Da Liga Espanhola também A maioria é espanhol Mas ele tem ali O Nani, o Suárez E o Carrasco Que não são espanhóis São da Liga Espanhola Time legal aí do cara Com os pratinhos interessantes E com aquele Nani Monstruoso ali Do Fute Birthday Do aniversário do Fute Champions E falando desse Nani Monstruoso Olha o que ele faz Logo aí Aos 30 e poucos minutos Ai, ai, ai Que golaço, cara Que golaço Que o Nani fez Esses gols de fora da área São fodas Você pode ver Olha o replay, cara Essa câmera eu gostei E olha lá O Farman quase chega Mas o chute foi muito bem dado mesmo Não tinha o que fazer, né E aí Aos 45 Depois descantei Aí sobra a surubinha Aí pega o Vidal E olha o Vidal, velho Olha o Vidal Olha porque eu gosto do Vidal, cara Olha porque eu gosto do Vidal O cara é decisivo O cara é gênio Ele conseguiu tirar a bola do DG Não é qualquer goleiro Ele tirou a bola Com a perna canhota Do DG Joga demais Arturo Vidal Bateu bonito Fazendo gol E uma coisa que eu não falei No começo da partida Essa partida aqui Estava bem Com bastante delay Tanto pra mim Quanto pro meu adversário Óbvio O meu adversário Sobre aproveitar melhor Aí aos 87 Fez essa jogadaça Mas essa partida Estava com muito delay Estava bem zoada De jogar Tanto que depois Dessa partida Eu desliguei A minha internet Reiniciei a internet Pra dar uma melhorada E deu uma boa melhorada Era a minha internet mesmo Tinha começado a chover Bastante aqui na região Não quero dar desculpa Que eu perdi por causa disso Não foi por causa disso Porque meu adversário Também devia estar com delay Tá Você pode ver que ele fez Aquela jogada espetacular Ele mereceu a vitória Não vou aqui reclamar Mas esse delay É muito chato de jogar Se vocês tiverem isso Eu aconselho vocês aí Ou desliga a internet Dá uma reiniciada Bonitinha nela Ou reiniciar até O próprio firmware Porque as vezes A EA dá uma zoada Boa Eu não sei o que acontece Você só começa a achar o adversário Com barrinha ruim De latência Né cara Então reinicia o Xbox E a internet Que as vezes resolve Esse problema do delay Tá Vocês viram ali O jogo foi bem apertado Mas vamos direto aqui Pra próxima partida Contra esse cara Que tem um time Meio estranho Achei pouca química Também Um cara meio largado Savite emprestado Por que ele tá usando Savite emprestado Não entendi muito bem Esse time desse meu adversário Essa partida já tava boa Tinha reiniciado a internet Tava filezinho aí de jogar E olha só cara Esse é um tipo de jogada Que não acontece no FIFA É muito difícil Esse tipo de jogada Uma jogada que eu adoro fazer Eu gostava de fazer muito Essa no PES lá Você dá aquela puxada Você faz a zaga aí Vim pra um lado Daí abre o meio E vem o homem surpresa Que nem aconteceu isso aí Que é o lateral direito O Calabria Ele veio Veio surpresa E fez o gol Mas é muito difícil Fazer essa jogada no FIFA Consegui fazer ali Fiz o primeiro gol Depois aí segunda Boa bola ali O cara meteu o puçal Eu não vi quem foi Acho que foi o de bala Ou o Gakpé Eu não tenho certeza Vamos ver aí no replay Nenhum dos dois Foi o Overmars É isso aí? Não Acho que foi o Overmars mesmo O Overmars puxou Fez a boa jogada Foi ele ou o Marquisio Que puxaram Fizeram essa boa jogada E conseguiram fazer o gol Ali depois E daí Eles viram de novo Overmars Que jogadaça E daí aquela jogada Que eu sempre falo pra vocês Você faz na horizontal Na horizontal não Sempre erro Na vertical Você faz O Overmars tirou bonito ali Tocou pro Sal O Sal Enchou o de bala Passando também ali E conseguiu fazer o 3x0 E aí vem o 4x0 Na roubada de bola ali Na vacina do meu adversário O de bala Que jogadaça Que golaço Como jogo de bala Cara Deixa ele de meio campo Galera Digo pra vocês Não use ele de atacante Usa ele de meio campo Ele é foda Nessa posição de meio atacante Ou até segundo atacante Mas É legal pra ele vir de trás Cara É legal ele vir de trás Ele fica lá na frente Isolado Não dá certo Mas de trás Ele vai muito bem E ele tá jogando demais Tá aí 4x0 O cara quitou Depois do gol ali Do de bala Logo depois Ele acabou quitando E tá ali mano Dois golzinhos do de bala O cara joga Muita bola Ele não ganhou assistência Mas foi do Marquisio Do Kakupé Do Sal E do Over Mas deram assistência aí Pros gols Do de bala Um do sal E um do calabro Eu sempre falo som Ali na hora No vídeo Falar sal Mas é sal E tá aí Esse jogo Foi um passeio Olha só Neutralizei meu adversário 59% de posse de bola 91% de precisão no passe 12 finalizações 9 certas E isso que dava os 62 minutos Que foi a hora Que o cara quitou Então A gente jogou demais Essa partida E agora nós vemos aí Pra última partida Do vídeo Esse sim O cara tinha um time Equilibradinho Bem legal O que eu acho que é legal De fazer Botar os laterais Zagueiro é bom Deixar ouro mesmo E botar um meio campo Ali também Vocês vão ver que Esse volante dele É um monstro Esse volante Que ele botou Acho que é Remi o nome dele E joga muito Esse volante aí É um puta volante bom A gente acaba tomando O primeiro gol Um vacilo ali Eu falei tão bem No querido Mas nessa aí Ele vacilou Vocês viram Que eu deixei ele Pra CPU Dar uma fechada Na CPU Na hora que ela tem Ela é boa pra fechar Ela tá de frente Se ela tá de frente Pro cara Ela fecha bem Mas se ela tem Que correr atrás Ela é muito lixo E foi o que aconteceu Que ele deixou o cara Passar ali Ele fez o gol Com o Erikson Depois a gente consegue Empate nessa boa jogada Ali vocês viram O Dibá Que colasso Que ele fez Com a direita Olha lá Que batida Em cima do Bogavich Acabou fazendo o gol Mas aí Apareceu o tal Do Sonaldo Né cara O tal do Sonaldo Que os goleiros Pulam pro lado contrário Quando eles vão defender A bola do Sonaldo Ele fez esse belo gol Pra fazer o 2x1 E depois Essa boa jogada Driblou o Boateng E bateu bonito Pra fazer o 3x1 É cara O som Dá uma apelação Bruta Nesse FIFA Eu acho Um exagero Eu acho que ele é um bom jogador Na vida real Mas aqui no FIFA Ele é exagerado De um jeito Absurdo Mas tá aí Derrota O cara jogou bem Me destruiu com sal Gakpe tirou o melhor em campo Eu não entendi O Son Jogou pra cacete No time do cara E acabou Ele jogou bem menor Que eu Meu adversário Mas os caras deram o melhor Da partida pro Gakpe Não faço a mínima ideia Do que aconteceu Mas fazer o que? É o FIFA Você não vai entender nunca Né cara Não vai entender nunca O que acontece Nessa porcaria Desse jogo Que é bugado Pra cacete Né pessoal Mas tá aí Essas foram as minhas Primeiras 5 partidas Aqui no FIFA Gostei bastante Desse time Cara achei um time legal É um time Acho que eu consegui Fazer um equilíbrio legal Eu acho que o Sal E o Gakpe São jogadores excelentes Apesar de serem prata Né Eles tem uma dificuldade Ou outra ali Aquele negócio Não são tão bons Tecnicamente Mas eu acho que eles estão Ali no limite São os melhores Caras pratos Que você consegue pegar Com certeza Eu acho que é Sal Gakpe E o Calabria Eu não tinha testado Eu peguei ele Só por causa da química mesmo E cara Que surpresa Joga muita bola Esse lateral direito Eu acho que Não sei se na vida real Ele tá jogando muito bem Mas se ele subir pra ouro Ele vai ser um puta De um jogador bom Pra você usar ali Principalmente no começo do FIFA Porque ele vai ser Né Vai ser um jogador baratinho e tal Mas vale muito a pena E vocês testarem Beleza E o Overmars também Espetacular Muito melhor que o Giggs E é mais barato Então se você tiver Interessado em comprar o Giggs Não compre Compre o Overmars É um jogador bem melhor É Em tudo pra mim Eu achei Cara Eu acho que o Giggs É melhor nos cruzamentos Em bola parada Mas na bola rolando Que é o que mais interessa Na minha opinião O Overmars é muito superior Tanto em velocidade Quanto em velocidade de drible Né Em agilidade E até em finalização Que eu achei que ele seria pior Mas eu achei que ele finaliza bem melhor Que o próprio Ryan Giggs Beleza pessoal Mas então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele Mãote de joinha aqui Pra ajudar a divulgação Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais E até mais E até mais E até mais